Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eu tenho que ir no Walmart hoje. Vamos junto? Vou mostrar a lista pra vocês. Aqui é a lista, depois eu vou mostrar quanto eu gastei. Eu escolhi uma hora ruim, final da tarde, eu acho que vai estar cheio, mas vamos lá, né? Vou botar a máscara, não é mais obrigatório, faz um tempo já, mas eu continuo usando. Principalmente porque aqui os casos estão bem altos por causa da variante Delta. Obrigada. Vitamina D de R$ 5.788, eu queria a maior, mas vai esse mesmo. Vitamina D de R$ 5.788, eu não vou comprar porque tem em casa. A minha gata precisa desse que é específico pra trato urinário. R$ 13.17. Eles não colocaram suco na lista, mas eu vou levar. Leite. Eu não tenho certeza se tem queijo em casa, então eu vou levar. O que eu vou pegar? Vamos ver. Provolone, pode ser. Olha, eu controlo a inflação pelos M&M's. Esse aqui era R$ 8,98. Agora tá R$ 9,98. Não vou pegar esse aí. Vamos ver se eu acho um Milky Way. Que nós gostamos. Cadê o Milky Way? Ó, não vou resistir. Vou levar esse Kit Kat aqui. Quebrado. Ó, eu quero eu ter o direito de quebrar com o meu Kit Kat. Massa. É essa aqui que eu quero. Isso não tava na lista, mas vai pro carrinho também. Plopkin Spice. Esse pão de batata é tão gostoso. Ah, eu vou levar isso aqui pra fazer hoje. De janta. O povo tá com fome, nós não comemos direito hoje. R$ 13,72. Eu vou pegar a amostra grátis agora. Eu nunca sei o que quer, mas eu pego todas. É. Às vezes não precisa. Opa, já funcionou. Opa, já funcionou. Estou, estou pronta pra brilhar de dentro pra fora. Ai, o Kit Kat é pra cabelo, unhas e pele. Será que é isso? Acho que é isso. Assiste até o finzinho que eu vou chegar no carro e vou abrir pra mostrar, tá? Tá? Proação, pros bonito. Tá, a pessoa vem com fome pro mercado, não dá certo, né? Esse pão aqui tá interessante, viu? Nunca comi esse aqui, pão pra sanduíche. Olha, vou pegar. Olha, banana tem que pegar já, meio madura, porque ela não amadurece em casa, ela apodrece direto. Ameixa tá acabando. Ameixa ou nectarina? Abacate, o povo gosta. Vou pegar. Pepino. Acho que precisa de tomate também. Saladinha, porque eu sou super saudável. Só que não. Você disse pipoca? Então, vamos mostrar quanto deu. 96,46. Comprei mais do que tava na lista, né? E vamos ver esse bagulhinho aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar. Gostosinho, viu? Gostei. Se gostou do vídeo, não esquece do like. E se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.